Hello, Kindergarten3! Tudo bem com vocês, meus alunos do Jardim 3? Vamos lá, para mais um vídeo, né? O primeiro vídeo foi Personal Care Time, que é o nosso vídeo de vocabulário, que nós estamos no módulo novo, né? Vamos lá, estamos no módulo 6, né? As activities, né? Do date 7 de novembro de 2020, que é desse vídeo, 7 de setembro, não teremos aula na escola, mas vou deixar de ver de casa hoje, sexta-feira, lá no grupo. Page 1 e 2, tá? Páginas 1 e 2. E no book, módulo 6, ok? Estaremos dando as primeiras aulas, né? Class 1 e 2. Vamos lá, vamos ver aqui. Essas são as páginas da atividade das folhinhas, tá? Que já estão lá na escola. Os pais já pegaram, né? Vamos usar. E os pais que ainda não pegaram, depois vem o horário com a nossa secretary lá, pergunta à diretora o horário que ela está para ir lá buscar, ok? Vamos lá, Personal Care. Essa é a, estamos no módulo 6, né? Class 1. Vamos lá. Listen Sing é uma musiquinha que eu vou colocar lá no grupo, para a gente ouvir, ok? E mostrar, quero um videozinho dos alunos fazendo os gestos da música, ok? E agora, vamos lá. O que ele está fazendo aqui, de personal care, que a gente aprendeu lá no vocabulário? Tem duas aqui, atividades, que ele pode fazer, até três, né? Mas vamos ver aqui a principal. O que ele está fazendo? Está, ó, tomando banho. Como é tomar banho em inglês? Take a shower. Ele está tomando uma bath tube, né? Não é uma banheira, mas pode ser no shower, né? No chuveiro. Vamos ver o que ele está usando aqui, que a gente aprendeu. Então, foi o soap, né? Sabão, soap. E towel, toalha. Ainda tem mais uma coisinha aqui, ó, que ele vai fazer depois, ó. Que é o toothbrush, que é a escova de dente. E toothpaste, que é a parte de dente, ok? Vamos lá. Take a shower. Repeat. Take a shower. E vamos repetir as palavras. Vamos lá. Soap. Towel. Toothbrush. Toothpaste. Ok? Vamos lá. Vamos adiante. E agora? Vamos ver quais as atividades que tem aqui mais, que a gente tem que aprender, né? Vamos aprender nessa unidade, tá bom? Eu sei que na primeira aula a gente não vai saber tudo, mas a gente vai entender, né? As fotos com os nomes de cada atividade, que a gente vai repetir todas as aulas. Vamos lá. Camp your hair. Estão vendo o que ela está fazendo, né? Camp your hair. Tanto meninos como meninas, boys and girls, tá? Têm que camber o hair. Pintir o cabelo, ok? Segunda atividade. Take a shower. Tomar banho. Take a shower. Vamos para o próximo. Wash your hands. Lavar a mão, tá vendo? Wash your hands. E a última. Brush your teeth. É o que ela está fazendo aqui, ó. Escovando os dentes. Por mais que uma foto é um menino e a outra é menina, tanto meninos e como as meninas têm que fazer todos esses personal care, esses cuidados pessoais. Vamos lá. Agora do teacher Valide, você repete. Camp your hair. Take a shower. Wash your hands. Brush your teeth. Mais uma vez. Vou falar mais devagar. Camp your hair. Take a shower. Wash your hands. Brush your teeth. Ok? Final circle. Eu vou falar duas atividades e vocês têm que circular elas, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Presta atenção, hein? Camp your hair. Circle, circle. Lembra o que é circle? Camp your hair. E? Wash your hands. Circle, wash your hands. Ok? Hum, quero ver, hein? Próxima atividade, que é a classe two. Temos lá o Lee Sensei. Que atividade que ele está fazendo? Hum, hum. Take a shower. Está no bathtub, né? Mas quem não tem, tem problema. Então, ele tem que shower no shower. No chuveiro, ok? Vamos lá. Vamos ver o que ele usou aí pra take a shower. Vamos ver o nome das coisas que ele usou aqui, né? Tem sponge. Repeat. Sponge. Soap. Tower. Ok? Agora, pra vocês deixarem o amiguinho do Noah bem feliz, vocês vão pintar ele bonitinho, né? Vocês lembram como ele é. Ele tem cabelos cacheadinhos, ele é louro. Aí, sabão. Aí, um dia de sabão, vocês vão pintar da cor que quiser, da banheira. Ok? A musiquinha está lá, a outra que eu vou constar também no grupo, tá bom? Ah, terminamos por hoje. Deixa o Titi aparecer. Titi está aqui. Ó, vamos finalizar a nossa aulinha de hoje, ok? O Titi ama vocês. Está morrendo de saudade. Os papais que eu agradeço pela ajuda e peço lá pra ir lá buscar o finalzinho do nosso material desse mês, tá bom? De setembro. See you next class. Bye, bye. Bye.